No programa Manhã Anda Mais, consultório médico. Professora Thaís Mesuamo, bom dia. Obrigada por nos atender ao vivo aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-la. Bom dia, Carol. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora. A intolerância à lactose. Muita gente tem falado nisso, mas o que é essa intolerância à lactose, professora? Bem, a intolerância, como o nome diz, é uma má absorção do açúcar que provém do leite e dos seus derivados. Do leite de vaca e dos seus derivados. Então, pessoas que tomam leite, iogurte, queijos, eventualmente podem apresentar dores na barriga, desconforto abdominais e até a diarreia. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas têm uma diminuição ou até uma ausência da enzima chamada lactase. Essa enzima, ela vai diminuindo com o passar da nossa idade. Então, crianças têm maior quantidade, maior produção nessa enzima, enquanto que adultos ou idosos têm uma quantidade muito pequena. Por isso que acaba acontecendo essa intolerância à lactose. E existem alguns tipos de intolerância à lactose, professora? Tem aquela que é resultado do envelhecimento, mas tem também algumas crianças que têm essa intolerância, né? Tem criança que já pode nascer com a intolerância, né? Então, tem uma ausência da produção da enzima já desde o nascer, ou ela pode ir se desenvolvendo no decorrer da vida, exatamente. Então, ela pode desenvolver ou até mesmo nascer. E quais são aí as consequências disso na vida de uma pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira sem saber que tem a intolerância à lactose e tem. O que isso pode trazer para ela? Bem, a intolerância à lactose, ela tem diversos sintomas, né? Os principais, mais conhecidos, são os sintomas gastrointestinais. Porém, não fica localizado apenas no intestino os sintomas. E aí, muitas pessoas que têm intolerância e não sabem, podem ter outros desconfortos. Como, por exemplo, constipação, dor de cabeça, né? São outros exemplos típicos de pessoas que têm intolerância à lactose. Então, não só relacionado com diarreia, mas também com constipação e dores de cabeça. E, doutora, qual que é a diferença entre a intolerância alimentar para uma alergia alimentar? Bem, ainda bem que você perguntou, porque é uma diferença bem grande, tá? Quando a gente fala em intolerância à lactose, a gente fala de um problema relacionado ao açúcar do leite. Quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca. Não é mais em relação ao açúcar, mas sim em relação à proteína. É muito comum esse diagnóstico em crianças, em bebês, né? E a alergia ao leite de vaca tem que retirar toda a proteína que a gente fala que seja intacta. Então, essas crianças precisam de fórmulas especiais, onde a proteína vem ser quebrada, que a gente fala, hidrolisada. Então, ela vem em tamanhos menores, para evitar esse problema de alergia nas crianças. Mas são duas condições bem diferentes. Sim, então, uma coisa é a intolerância à lactose, que é o açúcar que vai no leite. E outra coisa é a alergia à proteína do leite, que a gente pode dizer que é muito grande e a criança não consegue metabolizar isso. Exato. E quais são os sintomas da alergia à proteína do leite da vaca, doutora? Bem, os sintomas, dentre a alergia à proteína do leite da vaca, eles são muito similares. Não tem como distinguir apenas pelo sintoma inicial. Tá. Já ouvi falar, e isso é uma mentira, até vamos desmistificar aqui, que quando é intolerância à lactose, os sintomas são apenas localizados no intestino. E quando é alergia, os sintomas são sistêmicos, que é no corpo todo. Isso não é uma verdade. Mas a alergia, ela tem uma característica um pouco diferente da intolerância à lactose, onde normalmente ela tem também manifestação cutânea. Isto é, a pele da criança fica ruborizada, fica com uma cara de alergia mesmo, né? Normalmente a olho tem contato com o leite, então nos lábios principalmente, mas também nas bochechas e no corpo todo. Tá? Mas não dá pra gente simplesmente definir se é alergia ou se é intolerância apenas pelos sintomas. Tá? Precisa de uma avaliação mais incorporada. Agora, doutora, uma pessoa que tem a intolerância à lactose, ou até mesmo a alergia ao leite, ela tem que mudar a dieta dela. Tem como a gente ter uma boa nutrição, uma boa dieta, mesmo com esses, vou colocar aqui entre aspas, problemas alimentares? Tem sim, tá? Hoje, nós temos um artifício de alimentos de acordo com a indústria, de alimentos que têm modificado alguns alimentos pra essa população, tá? Então, assim, com o alimento correto, não causa deficiência nutricional, não causa comprometimento no desenvolvimento das crianças. Porém, simplesmente fazer uma substituição de uma fórmula láctea de criança ou de leite de vaca para, por exemplo, o que eles chamam comumente, entre aspas, leite de amêndoa, leite de arroz, que não são leites, a gente sabe, são extratos desses alimentos, né? Aí é um grande problema. Por quê? Porque não tem a mesma composição nutricional. Não é que não pode ingerir. Você não pode ingerir e substituir no alimento porque não tem a mesma composição, né? Então, nesse caso, é importante o acompanhamento nutricional dessas crianças, com uma prescrição detalhada, de acordo com as necessidades individuais. Aí não tem problema. A criança vai crescer, vai se desenvolver normalmente com uma outra criança que não tem essa situação. E para os adultos que têm esse desconforto da intolerância à lactose, também podem fazer essas substituições e podem ter uma qualidade nutricional super boa, mesmo sem precisar ingerir o leite e os derivados, né, doutora? Exatamente. Muito legal. Para quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber um pouco mais sobre o assunto, doutora, tem algum lugar para saber mais informações sobre a intolerância alimentar e essas alergias? Tem sim. Olha, nós temos a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, tá? Que fala sobre a questão do diagnóstico da alergia alimentar, por exemplo, tá? E nós temos diversos livros de patologia da nutrição que acabam descrevendo a intolerância à lactose. São livros, na verdade, basicamente científicos e uma leitura um pouco mais de física. Mas eu sugiro também que visite a nossa clínica de nutrição na UP. Nós temos atendimentos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, pela manhã na UP, tá? E nós sempre temos professores lá. Então, esses professores também estão à disposição, juntamente com os alunos, para estar orientando a comunidade. Não tem nenhum custo, tá? Então, as pessoas podem procurar a instituição, faz o arvendamento, tá? E estamos lá todas as manhãs. Ou também podem me escrever pelo meu e-mail, que é taís, com TH, mesomor, com dois E, arroba e arroba.com.br. Legal. Estamos disponíveis aí para quem precisar, tá bom? Professora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.